Repentinação do meu auto Repentinação foda Alô? Alô? Tá com a minha vida? Tá Meu auto deve tá aqui Não, tá normal Sério? Sim Pera Se eu fizer isso aqui então Parece que tem realmente alguma coisa caindo na tua casa, tá ligado? Tão alto, tá ligado? Cara, mandei pro esponja, se ele ficar surdo tipo de verdade não é responsabilidade minha, tá? Tem minha É sim, desculpa, vou falar que foi muito pior Queimando Foi tu Aceitou, pô Na real foi ao contrário Também que eu vou entrar na cabeça dos cornes da mão Aí Peguei Um Assim É Coito Feito Eu mandei pro esponja e ele falou assim, vai ser assim que eu vou me matar. Acabou morrer surdo. Manda pro Del, ai eu mandei pro Del. Esse áudio é todo desgraçado. Eu vou mandar pro Frogger. Eu vou mandar pro Del. Boa noite. Boa noite aí, 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 mano, e depois eu volto, se você não tiver em casa, talvez, tchau aí, de Furaco, que eu tô de boa noite pra gente, tchau, e cuidado com o áudio do Furaco Sangs, quando você entra na minha DM. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O Golden teve que sair pra dormir Ah, o Jojo tem que fazer isso então Ok, mas o que seria? Isso aí Ah, só isso mesmo? Não, sim, é porque... Você é uma escola e tem que trazer Não, ligou Não tá, mentira, não é bom Eu preferia fazer o que você tá fazendo Tem que ter escola, vai tomar no meu Não, mas eu também tenho escola Não tem... Prazer, será que tu precisa ler o livro? É, daí é... Daí, daí, daí... Aí é tortura, aí não é nem tipo, aí é tortura Seu porra dá tipo 9, volta ao lado Vai ficar por ser mais... Ah, mano, se eu for fazer... Puta, não é, cara, não vai passar, porra AM� trabalha Cara, parece de Ah, isso a domingo é formato Eu decido Pingá nucleus Sem desafios, mas eu fiz. Deixa eu pingar o animal aqui. Que isso, cara? Pronto, pinguei o homem. Vamos ver se amanhã ele vê.